Olá, Herbert, boa noite. Quero saber de você uma coisa importante, né? Qual é o ator, o maior ator do Brasil? Se você pode usar de dois critérios, o critério técnico e o critério da quantidade de produções que a pessoa já participou, tá bom? Então, eu tenho o melhor ator do Brasil, que você não deve saber, provavelmente. E já participou de mais produções de filmes da história do Brasil. O nome dele é Jofri Soares. Ele começou a vida dele, a carreira de ator profissional, a partir do filme Vidas Secas, na minha cidade, Palmeiras dos Índios, onde Nelson Pereira foi fazer o filme Vidas Secas, também de lá, Graciliano Ramos. E aí ele trabalhava no ciclo lá e também no grupo teatral do Meu Tio, lá. E ele começando com 42 anos de idade, depois desse filme, foi levado embora e participou de filme pra caramba, chegando a 100 filmes nacionais. É um recorde, pelo menos que eu saiba, tá bom? Então, eu quero colocar uma coisa importante, o nome é Jofri Soares, nasceu em Palmeiras dos Índios. Não é Jô Soares não, aquele comediante, aquele apresentador. É Jô Soares. Ele foi o Padre Cícero em filmes. Ele fez muitos filmes, novelas, minisséries, festas teatrais. Jô Soares, o maior ator do Brasil na quantidade de produções que ele participou. Sabia disso? Se não sabia, mostra, fala embaixo, tá bom?